Música Estamos gravando esse DVD, essa videoaula, na ideia de ajudar vocês a cometerem menos erros. Música Com o passar do tempo eu vejo o quanto, nas próprias aulas, o quanto a dica é importante para quem está começando e não criar vícios que fazem a gente trabalhar de maneira mais difícil uma coisa simples, às vezes. Música A ideia não é especificamente uma coisa passo a passo, tipo, para vocês fazerem esse quadro, mas sim uma observação para ajudar a fazer a construção de outros retratos, ok? Música Eu sei que a pintura é bem complexa na realidade, questão de saturação, de cor, de composição, tonalidades, perspectiva. Mas o amor que você tem pela pintura, pela arte, eu acho que essa sim tem que ser o carro-chefe no teu aprendizado. Música O momento que você gosta, você não está preocupado com o tempo que isso está levando. Muita gente me pergunta, me questiona, a questão da paciência que você tem que ter para pintar. Paciência, a gente tem que ter para assistir uma novela, paciência que você tem que ter para ficar sentado no sofá e não estar fazendo nada. Música Então, nessa videoaula, eu vou estar separando, em etapas, a questão da construção do trabalho. Como trabalhar mais boas, como iniciar a colocação das cores na paleta e um pouco da questão da mistura. Eu quero dizer que, de fato, eu vou estar me esforçando para passar o pouco que eu sei. Música 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 Música